Pessoal, olha Da primeira vez veja as Composição pra fora da linha Duas locomotivas, a 645 E a 673 E ainda tá vazando diesel Do tanque Olha lá Não para de vazar diesel A composição Meu Deus, gente Que desastre aqui em Holândia As duas E.S. saiu pra Estourou o trilho Trilho cortado Literalmente estourou aqui tudo Vagão de instrumento Autônomo Também ficou danificado Os vagões carregados com soja Ali E ainda tá vazando diesel Do tanque de combustível Tchau Obrigado.